E como falar nessa porra? Como é que foi lá quando o Flávio deu aquela desmaiada lá? Como é que foi essa porra? Tu ouvi que tu foi pra ajudar, os caras não quiseram, como é que foi? É, era o primeiro debate da prefeitura, né? Pra campanha da prefeitura, e foi engraçado, porque você tem pouquíssimo tempo pra responder, né? Pouquíssimo tempo. E fizeram a pergunta e ele não respondeu. Aí, quando eu olhei, ele foi fazendo assim, ó. Ele ia cair mesmo. Ele foi indo pra trás, aí eu segurei, né? Segurar pra ele não cair. Eu segurei de um lado, o Carlos Osório do outro, que era outro candidato para o PSDB, nós seguramos. E eu falei, gente, suspende porque ele vai desmaiar. Aí suspendeu o debate, no intervalo eu fui atender, eu era a única médica no ambiente. E o Bolsonaro tava lá, era o pai. Esse comunista não mexe no meu filho. Não toca no meu filho. Não falou isso? Falou. Todo mundo ouviu. Ele não deixou eu atender o filho dele. Ali eu percebi que ele não gosta de ninguém, né? Nem do filho, porque se meu filho passar mal, se eu tenho um médico no ambiente, eu quero que atenda. Mesmo se for um neoliberal. Qualquer um, cara. É médico, eu quero que atenda. Pode ser qualquer um. E ele não deixou eu mexendo. Ainda ficou. Amarelou, zero, um. Faz flexão. Faz flexão. O garoto lá quase desmaiando. Garoto não, né? Quase desmaiando. E ele, zero, um, faz flexão. Amarelou? Não sei o que ainda. Querendo que ele mostrasse o machismo dele lá, que era machão e tal. E ele saiu de lá todo borrado, todo sujo. Caralho, que merda. Exatamente, literal. Que merda. Que merda. É isso, cara. Caralho. Você falou o que eu não falei, mas... Mas pra mim o mais impressionante é o cara me meter aqui, o comunista não toca no filho dele. Não deixou. Aí quando voltou o debate, eu contei ao vivo o que o Bolsonaro tinha feito. Ele não deixou atender, disse isso. Eu contei de público o que ele tinha feito. Isso é impressionante, cara. E ele foi embora, foi embora, porque não conseguiu voltar pro debate. Saiu todo sujo, todo... Que loucura. Todo borrado. Amarelou mesmo. Saiu todo borrado de lá, com a roupa toda suja. É um pouco triste essa porra. Já ré, apesou ali, ele desidratou e desmaiou. Bom, inclusive o... Eu acho que o Bolsonaro, eu não sei se ele, pessoalmente... Isso virou meme, viu? Tudo que acontece, aparece esse meme. É? A gente segurando ele. Qualquer assunto, botam a gente... Isso aí virou meme. Percebe direto no WhatsApp. Não, internet, isso roda direto. Entendi. Qualquer assunto, qualquer assunto, aí bota o outro texto e a gente segurando ele. Isso vira meme pra tudo. Entendi. Até hoje. Entendi. Porra, mas eu ia falar que, assim, eu não sei... Eu não vejo nada que seja tão contundente do ponto de vista da corrupção com o Bolsonaro quanto aparece com os filhos dele, né? Você concorda? Você acha que é... Assim, parece que... Tão contundente é roubar comprando vacina. Eu acho muito contundente. Mas será que ele estava envolvido de fato nessa porra? Pelas conversas, sim, né? É que pelas conversas parece que o Lula estava comprando triplex. Então é foda, sabe? Não, mas foi uma denúncia direta da conversa no gabinete dele, né? Os deputados que fizeram a denúncia. De qualquer maneira, o governo dele comprando vacina... É, esquisito. Com um dólar por dose e tal, né? Eu digo que isso é contundente, porque vacina é uma coisa que salva vidas, né? E você demorar a comprar, não responder ainda, botar propina em cima... Tu estava metida no CPI da Covid? Não, porque era do Senado. Do Senado, né? É, o deputado não participa. Qual o que aconteceu com essa porra? Qual o resultado disso? Não, o relatório saiu muito bom, né? Com muitas acusações, muitos crimes tipificados, mas o desdobramento pelo Ministério Público não aconteceu ainda. Então todo mundo sentado em cima dessa porra. Foi tudo entregue, mas ainda não aconteceu. Eu acho que tinha que cobrar direto, né? Para acontecer alguma coisa. O líder do Senado lá é fechado com o Bolsonaro? O presidente? Que eu saiba, não. Sim, não é do mesmo... Ele é do PSD, né? Entendi. Não é o partido do Bolsonaro. Não é exatamente alguém que... Ele tem mais isenção, mas não é ele também que tem que cobrar, né? É quem? Na verdade, é... A própria CPI que levou, quer dizer, eu acho que os membros da CPI devem estar programando uma cobrança, né? A qualquer momento, chegar e ficar cobrando o desdobramento. Já teve uma primeira cobrança, eu acho que tem que voltar, continuar cobrando, porque não pode ter um relatório desse e nada acontecer.